Eu sou conhecido por muitos nomes. Espadachim Malhadinho. El Macho Gato. El Encantador de Leite. Eu sou o Gato de Botas. Sol da Tortilha. Você me lança. E os demais em ritmo dobrado. Ei, Gigante! Que tal uma coisa super badalada? Graças, vocês foram demais. Voltem para casa em segurança. Boa noite. Ainda estão aqui? Tudo bem, tudo bem. Mais um número. Esse eu chamo de A Lenda Nunca Morrerá. Tenho mais notícias. Você morreu. Doutor. Relaxa! Eu sou o Gato de Botas. Eu tenho nove vidas. E quantas vezes você já morreu? Fazer conta não é meu forte. Olá, senhorita. Gosta de Gaspacho? Tem marisco nisso aqui? Um gato sempre cai de pé. Veja! 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 E hoje ainda teve o Gigante. Então foram quantas? Quatro? Com essa foram oito, Gato. O que deseja fazer com a sua última vida? Quando só se tem uma vida, isso o torna especial. Inicia, Perro! Enfrente-me! Se for capaz. Caxi, os Donatos e os Três Ursos, família do Kriber. Era pra você estar morto. É batata. Sempre que eu me junto com você, nunca dá certo. Confia em mim. Você tem que confiar nele! Olha esses olhinhos! Você acha isso fofo? E com as patinhas! Vocês são tão fofos! Tô cozinhando! Para! Você vai acabar com uma hernia! Tô cozinhando! Tô sua definição! Tô cozinhando! Tô cozinhando! Tô fezίας! Tô cozinhando! Tô acabou?